Como resultado da ocorrência, os policiais apreenderam 177 gramas de cocaína, 90 gramas de maconha, uma balança de precisão e mais 3.300 reais em dinheiro. A polícia realizou a prisão de três homens e duas mulheres. Três adolescentes foram apreendidos. Tudo foi parar no batalhão por conta da suspeita de tráfico de drogas. A equipe ROCAM recebeu informações de uma residência que estaria praticando o comércio de entorpecentes e acabou então fazendo monitoramento nessa residência. Ocorreu que um veículo foi até essa residência e após deslocar dela foi abordado em sequência. Foi verificado então que havia um masculino maior e um masculino menor nesse veículo. Junto com eles tentaram dispensar uma bucha de substância análoga a cocaína e então questionados informaram, admitiram a equipe ter pego de fato na residência que era monitorada. Então a equipe acabou solicitando apoio de mais uma equipe da RPA e deslocaram até essa residência. Foi então feito adentramento e localizado mais quantidade de cocaína, aproximadamente 170 gramas de cocaína e o valor superior a 1,5 mil reais. Além dessa diligência, onde estavam duas femininas maiores e dois masculinos menores, a equipe levantou mais informações e acabou deslocando até o bairro Alvorada, onde em uma residência, um masculino e uma feminina maiores, foi localizado então uma quantidade pequena de maconha, cerca de 80 gramas, mas um valor também superior a 1,5 mil reais. Depois dos procedimentos costumeiros no batalhão da polícia militar, o material apreendido e os detidos foram encaminhados para a delegacia de polícia. E aí E aí E aí E aí E aí